Estados Unidos, México e Canadá anunciaram nesta segunda-feira em Nova Iorque uma proposta conjunta para organizar a Copa do Mundo de 2026. Hoje somos quase meio bilhão de habitantes somando os três países e certamente seremos mais de meio bilhão em nove anos. Estes homens e mulheres que vêm de todas as partes do mundo e que vivem nestes três países vão ficar felizes de receber o resto do mundo e oferecer uma grande festa. De acordo com o plano apresentado, das 80 partidas, 60 seriam disputadas nos Estados Unidos, enquanto que México e Canadá receberiam 10 jogos cada. A Federação Americana de Futebol descartou que a proposta seja dificultada pelo presidente Donald Trump, cuja campanha eleitoral foi marcada por uma retórica contra o México. O que posso dizer muito especificamente é que tratamos do assunto com o presidente e ele apoia completamente a candidatura conjunta e está contente com o fato do México participar desse projeto conosco. O Mundial de 2026 será o primeiro com a participação de 48 seleções e se a proposta for aceita pela FIFA, os países norte-americanos vão se tornar o primeiro trio a sediar uma Copa do Mundo. F93 Marco Os países norte-americanos vão se tornar ouesto-americano. O plaça